Fala mesmo rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, tá? Para quem não me conhece, me chamo Jackson do canal Rota Vlogs Essa aqui é a minha máquina, tá? Minha XRE É isso aí, no vídeo de hoje vou falar sobre as revisões dessa motoca, tá? Deixei ela aqui ligada, saí de casa aqui agora Para quem não assistiu também, postei no canal, tá? Fiz a substituição do pneu traseiro E coloquei o pneu mais grosso, tá? Na medida mais grossa É igual a medida do pneu da XT, tá? 730, 80, 18 E lavei a motoca, a motoca está bem limpinha, tá gente? Falta só dar um polimento Eu uso uma cera da Avonics Uma cera líquida, tá? E é isso aí, vamos lá Vou subir pelo outro lado aqui Eu sempre subo pelo lado errado Estou numa pracinha aqui, bem perto da minha casa Acho bem bacana iniciar o vídeo daqui, tá? Acho que já é o terceiro vídeo que eu inicio daqui No canal E peço a você que se você não for inscrito Se inscreva no canal, tá? No canal Rota Vlogs Isso vai me ajudar bastante A trazer esse tipo de conteúdo, tá? E outros mais Sempre faço vídeo aqui de viagens Passeios Review de moto Upgrades de moto, tá? Faço Pego moto de amigo Sempre dou um jeito aqui, tá? Vou fechar aqui a viseira Pronto, resolvido Vamos lá, né? Vamos começar Para a primeira revisão Vou falar aqui Algumas coisas que eu sei, tá? Do que vai ser feito nas revisões Os valores Primeira revisão, tá gente? Você vai comprar a moto zera Você vai fazer ela com 1.000 km, tá? O que é feito nessa revisão? Eles vão trocar óleo do motor Filtro de óleo do motor Vão verificar Questão da corrente Se tem folga Caixa de direção Vai fazer só verificação, tá? Limpar a pastilha de freio Dizem que fazem isso, né? Nem acredito muito E não precisa nem estar limpando Pastilha de freio A não ser que você faça uma trilha muito pesada, tá? E pegue bastante barro Areia, lama Realmente, tem que fazer uma limpeza geral Na pastilha Mas fora isso Não tem problema, tá? Negócio de pastilha de freio E essa revisão O preço dela é na média de 140 reais Lembrando que Na minha cidade aqui, tá? Eu falo diretamente de pessoa Paraíba Fica a média desse valor, tá? Compensa? Compensa sim, tá gente? Esse valor aí Primeira de luxo 140 reais na revisão de CRE Beleza Vamos lá, né? Aí você começa A andar na motoca Aí chega Seis mil quilômetros Que é a segunda revisão Ou mil quilômetros A primeira Ou Entre mil até seis De mil até seis mil Seis meses, tá? Um exemplo Se você Tá com a motoca Não roda muito Mas rodou Dois mil quilômetros Se passarem seis meses Você vai ter que ir lá na Honda Para fazer a revisão, tá? Vamos lá, né? Revisão De seis mil quilômetros Eu fiz também na Honda, tá? Verificação Partilha de freio Troca de óleo Filtro de óleo do motor Faz Deixa eu ver o que mais Verifica a corrente Se tem folga Balança E nisso Não coloca graxa na moto Até agora A motoca Não tem graxa Encanto nenhum, tá? Verifica Folga na caixa de direção Verifica os cabos A e B Cabo de acelerador Cabo de embreagem Faz a verificação também Para ver se precisa Ser lubrificado, tá? É, verifica O funcionamento Da moto toda, tá? Se tem alguma folga Se tem Algum problema Beleza Falou Da revisão De Seis mil Quilômetros Tá, gente? Você vai pagar aí A bagatela De Duzentos reais, tá? Pra mim E fora A lavagem Pra mim Tá No preço, tá, gente? Tem a lavagem também, né? Que eles fazem uma lavagem E tal Dá uma lubrificada na corrente Beleza Beleza Pra mim Tá no preço, tá? Vamos para a revisão De doze mil E mantendo aquele mesmo prazo, tá? Se você não chegar Até doze mil Ou seis meses Você vai ter que ir lá na ronda Mais exemplo Rodei Oito mil Chegou Passou seis meses Depois que eu fiz a Seis mil Tem que ir lá na ronda Pra fazer a revisão Entendeu? Beleza? Vamos lá Para a de doze mil Lubrificação de corrente Ajustes Verificação dos cabos E tal Lubrificação de cabos Se for o caso Entendeu? Verifica a balança Dessa motoca Essa motoca Tem um problema sério Na balança, tá? Assim que você compra ela Por não ter Nenhum pingo de graxa Isso não é problema, né? Isso eu acho que é Desleixo da ronda Por não ter Nenhum pingo de graxa Na balança Ela começa a fazer Um estalo, tá gente? Isso aí Não se preocupe É normal Esse estalo É normal, tá? Acontece sim Por não ter lubrificação E quando você tá com garupa Pronto Passando uma lombada Ele Traque Começa a estralar É Estou aqui na Epitácio Descendo aqui Sentido praia E Deixa eu ver o que mais Eles trocam também Na de doze mil Né? Tá falando de doze mil Eles trocam também O Um anel de vedação Do burjãozinho, né? Lá do cárter Do motor Isso pra mim Esse anel Ele não é necessário Trocar A não ser que esteja Amassado, tá? Ou seja Eles vão cobrar Por esse anel Vai verificar Se tá amassado Beleza Não tá Pois Não vai fazer a troca E mesmo assim Vai ser cobrado o valor Beleza? É aí, gente Que Quebra as pernas Do cidadão, tá? Beleza Quanto é essa revisão Quinhentos contos Vale a pena Na minha opinião Não vale a pena, tá? É melhor você Fazer por fora E perder a garantia Foi o que eu optei, tá? Eu falo por mim, Jackson Eu falo por mim Ah, Jackson Mas se Tem um problema Do cabeçote Se porventura Esse cabeçote Trincar Gente Esse cabeçote Trincar Porventura Na minha concepção Ele não trinca mais Tá? Porque eu faço As revisões Direitinho Verifico A regulagem De válvulas Também, tá? Beleza Porventura Pode trincar Trincou É Recal, gente Mesmo se Não tiver Na garantia A Ronda Tem por Obrigação De trocar Lhe dá Um cabeçote Novo Completo, tá? Ah, Jackson Eu fui na Ronda Da minha cidade E eles disseram Que não vai trocar Entre No site Da Ronda Oficial Faça Uma reclamação E peça Eles tem Por obrigação Ah, Jackson Se eles não Quiseram Mesmo lá Fui lá No site E tal Entre com a ação Você vai ser lesado Por danos morais E mesmo assim Vai receber um cabeçote novo Quem tá dizendo Sou eu, tá? Esse problema Do cabeçote É problema crônico Da Ronda É problema De fabricação, gente Lembre-se muito bem Disso aí Beleza Desisti Não fiz a revisão Na Ronda, tá? É Optei por fazer Particular mesmo Fui na oficina Do amigo meu Ele fez E ficou pra mim Por 130 reais A revisão Que eu ia fazer lá Ficou por 130, tá? Vamos lá Para a revisão Agora De 18 mil Quilômetros Tá, gente? Aí As coisas Começa A chiar, né? Eles vão fazer Tudo isso Vai verificar Fazer todas as verificações Não tem pra que repetir As mesmas coisas Direto, né? Vão fazer Todas as verificações E tal Vai lubrificar Eixo de roda Dianteiro Eixo de roda Traseiro Balança Aí vai verificar Cabo E tal Vai trocar Provavelmente Troca algum cabo, né? Vamos botar lá Pra trocar Só troca Se tiver Com defeito Tá? Lembrando isso Gente É a bagatela De sabe de quanto Pode sentar na cadeira Viu, gente? Eu acho um absurdo Na minha concepção Eu acho muito absurdo isso 900 reais Pra mim Isso é a revisão De uma Thrive Uma F8 É uma FI 800 Da BMW, né? Pra mim Isso é a revisão De moto Assim Uma moto importada, tá? Eu acho muito caro, velho É como se você Se estivesse forçando O cliente Sair da 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 garantia, tá? 900 conto, pô Um absurdo Aí se eu for falar De 24 mil aqui Vai pular Pra 1.300 Nessa casa aí, tá? Que vai ser feita A revisão geral, né? Vai trocar Lubrificar Todos os componentes, né? Caixa de direção É... Eixo de roda Rolamentos Balança traseira Tudo, né? Trocar óleo Filtro de óleo Vai trocar o óleo Do fluido de freio Também, tá? O óleo do fluido A caixinha aqui Do traseiro Do dianteiro E do traseiro, tá? O fluido Vai trocar A partilha de freio Talvez a tração, tá? Aí vai pular Pra casa De 1.500 reais 1.400 E Por isso aí Eu... Eu não tenho nem como falar, né? Eu prefiro fazer particular Fazer um mecânico De confiança, tá? Levar lá Pedir pra ele Fazer toda essa substituição Pagando por fora, né? Você vai gastar um terço Do que você ia pagar lá, tá gente? Esse foi o vídeo agora Sobre As revisões Da XRE, tá? Na minha opinião Não vale a pena Você ficar fazendo lá Tá entendendo? Na Honda Eu... Já mandaram mensagem pra mim Chegou a hora Chegou a hora tal De trocar De fazer a revisão De... De 12.000 Ok? Eu ignorei Nem fui Nem fui, né? Porque já Já fiz a revisão Por fora E a moto aqui Tá beleza, tá? Mandei lubrificar os eixos Os dois eixos De roda É... A balança Fiz a revisão Todinha na balança O cara desmanchou Lá Tal Verificou tudo Mandei verificar Também É... Lubrificar A caixa de direção Dessa moto, tá? Fiz também, gente Uma regulagem Na mola Dessa moto, tá? Pra quem não assistiu Tá aí no canal, tá? Aí troquei As pastilhas de freio Também Isso aí já é Manutenção, né? As pastilhas de freio Dianteiro Já tava Nas últimas Assim que eu levei Pra Honda Eles fizeram A revisão De seis mil Na minha moto Assim que saí de lá Fui fazer a lubrificação Da motoca Em outro lugar Da balança, né? Eu fiz Primeira da balança, tá? Aí o mecânico Verificou que as pastilhas Dianteiras Tavam no osso Aí é sacanagem, né, velho? Aí troquei também Botei da marca Cobreck Gastei cem reais Nas pastilhas, tá? É isso aí, galera Por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se não for inscrito no canal Se inscreva, tá? Deixa aquele like Compartilhe pros amigos Familiares, tá? Sempre que eu tô fazendo Esse tipo de conteúdo E se inscreva no canal Aí, meus amigos Me dá essa força, beleza? Eu vou encerrando por aqui, tá? Fiquem com Deus Um abraço E falou E falou E falou E falou E falou